Muitos professores ainda têm dificuldade de iniciar o processo de utilização da flauta. Isso chega a mim a todo tempo. Então, hoje eu quero trazer para vocês uma atividade simples, muito bacana, lúdica, porém também muito eficiente para você utilizar com as turmas que nunca usaram flauta nos anos anteriores. Normalmente, anos iniciais do Ensino Fundamental 1. Ok? Vamos lá! Então, essa atividade, pessoal, a gente vai usar apenas a cabeça da flauta. E aí eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar na descrição aqui para vocês, aqui embaixo, onde eu explico as partes da flauta e tenho uma musiquinha muito bacana que vocês podem utilizar para os alunos aprenderem as partes da flauta. Essa exploração do instrumento, do corpo do instrumento, é muito importante para que os alunos não fiquem tocando tudo fora de hora sem saber o que estão fazendo. Então, isso vai ser muito útil para vocês, tá bom? Eu sou o Professor Cadu Pimenta, esse é o canal Pro Cadu Oficial. Se você gosta de conteúdo voltado à educação musical, conteúdo direcionado a professores e estudantes de música, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like, ok? E siga também, arroba Professor Cadu Pimenta. Vamos lá! Então, a gente vai usar apenas a cabecinha da flauta, tá? E aí é o seguinte, quando a gente está tocando, aprendendo as notas, uma das coisas mais difíceis da gente fazer e o aluno fazer consequentemente, é tampar o orifício corretamente, tampar os corinhos da flauta para poder afinar as notas. E o maior dos orifícios da flauta, querendo ou não, é a janela. Então, a gente tem a janelinha aqui, tá certo? Então, esse é o maior orifício da flauta e é de onde sai o som. Então, aqui nesse primeiro momento, você vai deixar o aluno explorar. Então, você vai falar na cabeça, vai falar que o ar entra pela boquilha e o som, ele reverbera pela flauta e sai pela janela, tá certo? E daí você vai fazer um combinado para o aluno não tocar fora de hora e quando você der a orientação, vai deixar o aluno tocar, porque eles querem fazer barulho, eles querem explorar. Lembra? É a primeira vez que eles estão com o instrumento. Então, você deixa ele explorar, ele tocar, enfim. Aí você pode colocar até um timer na lousa ou no seu celular, ó. Vocês vão ter exatamente 30 segundos para poder soprar a flauta, enfim, fazer o som que vocês quiserem. Legal! 30 segundos, acabou, time is up, né? Fim do tempo, vamos nessa. Agora, preste atenção no professor. Então, quando você dá a liberdade para o aluno antes de trazer a regra, né? Antes de impedir ele de fazer alguma coisa, você acaba tendo mais sucesso aí no seu desenvolvimento. Então, pegou aqui a janelinha, você vai alertar o aluno da mão esquerda, tá? Então, aqui na Maple Bear, na camiseta tem o símbolo do Brasil na mão direita, no braço direito e o símbolo do Canadá no braço esquerdo, né? Então, normalmente eu falo a mão do Canadá, mas aí você vai usar o recurso que você tiver, sei lá, a mão da janela, a mão da porta. Eles confundem, às vezes, porque como a gente está diferente com eles, a nossa mão esquerda é o contrário da mão esquerda deles. Então, isso às vezes traz uma confusão mental ali para eles, eles acabam fazendo com a mão direita. Mas usa algum recurso, a porta, a janela, a lousa, enfim, para identificar essa mão esquerda, porque de fato alunos de anos iniciais de ensino fundamental não sabem o que é direita e esquerda. Beleza. Então, pegou a mão esquerda, colocou ali atrás o dedão, né? Fala a posição dos dedos, ajudante, ajudante lá atrás. Dedo 1, tá? Provavelmente você já ensinou o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo ajudante para eles. Dedo 1, você vai colocar em cima do orifício. Aí vocês vão pedir para eles sentirem o dedinho aqui, ó, a barriguinha do dedo, tampando bem o orifício, mas tampando bem, bem, bem. E aí vocês combinam o seguinte, tampa bem o orifício, agora a gente vai assoprar, porém, para estar certo não pode sair som. Se sair som, estará errado. Pode falar assim mesmo, porque eles querem fazer certo, você lança o desafio, criança adora desafio. Então, você tampa bem e aí você vai contar ao meu sinal. 1, 2, 3, tocou. Aí eles vão ver que não sai som. E finalmente eles vão descobrir que o som da flauta não sai do pé, mas sai sim da janela. Feito isso, tá? Feito esse exercício, essa atividade, a gente vai entrar com a música da janelinha, tá joia? A música da janelinha é muito legal. Quem já ouviu? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol tá aparecendo. Normalmente a gente faz bastante essa música, a educação infantil, né? Nas aulas de música. Mas aqui a gente vai trabalhar com o ensino fundamental. Então, você vai falar. Agora, pessoal, nós vamos treinar apenas a digitação, a ginástica dos dedos. Ninguém vai soprar, a gente vai fazer esse movimento. Então, junto comigo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol tá aparecendo. Cantou a música, fez a digitação, agora é a hora de tocar. Então, agora a gente vai soprar. Então, quando a janelinha fechar, quando eu cantar que a janelinha fecha, nós vamos tocar todos juntos a janelinha fechada. Quando eu cantar que a janelinha abre, nós vamos tocar todos juntos a janelinha aberta. Certo? E aí você pode separar por grupos, tá? Então, sei lá, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, primeiro o grupo 1, depois o grupo 2, depois o grupo 3. Porque senão fica aquela bagunça, assim, todo mundo tocando ao mesmo tempo. Sempre tem aquele aluno mais engraçadinho que quer tocar fora de hora, enfim. E só pra todo mundo rir. Então, separa por grupos, tá? Separados os grupos, então, agora é a hora de tocar. Vamos lá, vamos ver como é ficar essa musiquinha. A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo A janelinha fecha, quando está chovendo 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 2, 3, 4, 5 vezes Quantas vezes você achar melhor Sempre um grupo de cada vez Feito todos os grupos Grupo 1, grupo 2 e grupo 3, por exemplo Pode ter 4, 5 também, enfim Aí é a hora de todos tocarem juntos E aí todos juntos vão fazer A janelinha Quando está chovendo A janelinha Se o sol está aparecendo A janelinha Quando está chovendo A janelinha Se o sol está aparecendo Fechou A Fe A Fe A Fe A Fe A Fe Beleza, pessoal? Então esse é um jeito bem simples Bem fácil de você Iniciar o processo de aprendizagem musical Com a flauta Com os seus alunos Lembra que eu trouxe essa atividade Para as primeiras séries Do ensino fundamental Mas você pode fazer Até o quinto ano Tranquilo Não tem problema nenhum Os alunos adoram Porque eles associam Com aquele repertório folclórico Da primeira infância E eles fazem Tá bom, pessoal? Isso que é O mais legal Essa é uma atividade Que eu já fiz em aula Eu faço sempre Que possível Sempre que eu estou iniciando Com a flauta É uma atividade já validada É uma atividade que funciona Ok? Então se esse conteúdo Fez sentido para você Se inscreva no canal Dê um like Ative as notificações E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau